Na minha casa não tem porte, nem janela, o que é bom O vento mais o que é bom, o vento leva Na minha casa não tem porte, nem janela, o que é bom O vento mais o que é bom, o vento leva Agora na casa chegou Agora na casa chegou Agora na casa chegou Agora na casa chegou E na minha casa não tem porte, nem janela, o que é bom O vento mais o que é bom, o vento leva Na minha casa não tem porte, nem janela, o que é bom O vento mais o que é bom, o que é bom Agora na casa chegou Agora na casa chegou Agora na casa chegou Boa noite salteiro Bateria furiosa Aí sim, meu espiritismo Valeu quem, valeu nu Beijo no coração de vocês Quem deu pela primeira vez com salteiro, levanta a mão aí Primeira vez aqui com salteiro Sejam bem-vindos É minha primeira vez também Depois já vou te lembranças Mas é a primeira Vou mentir Vou mandar uma história Pra vocês Quem é de casa já sabe, já conhece Vai tentar junto com o mentir Vamos assim, tá? Salgueiro traz o samba A velha guarda pode confirmar O morro da velhinha, eis meu salvadinho A velha guarda pode confirmar O morro da velhinha, eis meu salvadinho O porão A vitora podemetics A minha soul é sempre mentida Az Vermelha e branco por convicção Vele e branco por convicção E salva remenSI Da cabeça aos pênis Salveiro é celeiro de zambistas imortais Que vive na memória dos zambistas atuais Nós temos aprendizes O amanhã tá garantido Eu sinto o orgulho O meu salqueiro é tão querido E posso comprovar Essa paixão é verdadeira Se olhar no meu olhar Vai ver que é pra quem me queira Apenas diferente É melhor e melhor A poesia Da galeria Muitos aplausos Se te ver, Marcela Vem canções, nosso parelhão Salve de gelba sabia Um baluarte pedestal Que representa a saudade E nossos palmas já em céu Sinto meu corpo aliviar Só por cair, eu não sei a você Salveiro, salveiro Vai pegar fogo no lugar Salveiro, salveiro Salveiro O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Não é o Brasil O Brasil O Brasil E está O Brasil Apenas diferente Em 60 Com a cidade O Brasil O Brasil Música 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 Vou vivendo o dia a dia Embalado na magia O maior samba da história do carnaval é o seguinte Abaixar todo mundo aí do Salgueiro Abaixa geral aí, abaixa todo mundo aí Todo mundo no chão, todo mundo no chão Alô, camarote, ajuda aí Abaixa, abaixa, o pessoal fica ajudando Ajuda aí também no fundo Bora Bora Ajuda aí Ajuda aí A maior delineia É lindo-noberco E quando權iza Isso pode Isso pode A maior delineia É lindo-noberco Voltar-se a bisa Entenda isso A pure da A CIDADE NO BRASIL Oito braços mais longe de mim Eu pareço a minha saudade Onde eu vou prazer Chega no subredo A sociedade Onde eu vou prazer Que a sociedade É cada ponto É cada ponto O caso Eu preciso entrar Eu vou prazer O futuro Eu concordo Se há em tu Onde eu subi faço E a marinha Chega no subredo Chega no subredo Chega no subredo Eu vou prazer Eu vou prazer Eu vou prazer Eu vim ver no dia a dia Eu vou prazer De quem? De quem? Você tá na mão Eu vou prazer Descate o meu coração É a marinha É misericórdia É misericórdia É misericórdia Eu vou prazer Descate o meu coração Eu vou prazer Descate o meu coração Ele é mulher Eu vou prazer Digo meu coração Eu vou prazer Onde você está eu? A voz que eu tenho Acho que eu tenho Onde eu vou Eu sou o meu pai Eu sou o meu sonho Ele se vai fazer Eu que sou o meu pai Mas eu sou o meu pai E várias outras saudades Foi Onde eu vou estar Esperando saber É verdade Eu não reconheço Eu não reconheço Eu não sou o meu pai Mas eu sou o meu pai E várias outras saudades Assim Eu não reconheço É verdade Eu não reconheço É verdade É verdade Você não reconheço É verdade Onde eu vou ficar Onde eu vou ficar pale Nas Freitas Onde eu quero O dia a dia, o dia a dia, o dia a dia. O dia a dia, o dia a dia, o dia a dia. O dia a dia, o dia a dia, o dia a dia. 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 O dia a dia. O dia a dia, o dia a dia. O dia a dia. O dia a dia, 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 o dia a dia. 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 O dia a dia.